olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras com efeito zigue zague ok em duas cores tá bom então esse ponto ele é múltiplo de cinco mais quatro então primeiramente eu faço cinco mais cinco mais cinco e assim por diante lá no final eu acrescento mais quatro correntinhas estas então aqui a primeira carreira uma duas três quatro correntinhas para virar tá então um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto alto duplo ok eu vou trabalhar somente com um ponto alto duplo tá então aqui vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar mais um ponto alto duplo duas correntinhas aqui no mesmo lugar um no mesmo lugar dois pontos altos duplos popular um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou repetir o leque de dois pontos altos duplos duas correntinhas e dois pontos altos duplos no mesmo lugar agora é só repetir aqui ó pulando um dois três quatro aqui na quinta eu faço novamente ok é só seguir fazendo assim até o final então aqui para terminar pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto duplo e aqui no último um ponto alto duplo da mesma forma que eu começo eu termino tá então agora a segunda carreira uma duas três quatro correntinhas e agora é só repetir aqui no ponto alto duplos viro então aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar no ponto seguinte mais uma vez um ponto alto duplo sem terminar já é não que não seguinte mais um ponto mais 1 mais aqui no seguinte tem mais 1 mais 1 mas também tem mais um ponto alto vezes aqui o arremato e faço as quatro correntinhas e começa novamente então agora é só repetir tá sempre aqui ó em cima do ponto alto duplo eu faço os quatro pontos altos duplos fechados juntos então aqui para terminar olha só fiz três tá aqui no último ponto mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato tá da mesma forma que eu começo eu termino então agora eu vou colocar outra cor aqui tá vou arrematar todos os pontos ok e o que eu vou fazer eu já vou aproveitar subir essa linha que amarela tá então a cada duas carreiras vocês vão trocar de cor tá eu já vou aproveitar subir aqui fazendo uma correntinha duas três e quatro tá vou virar agora vou repetir a primeira carreira tá então aqui eu faço bem aqui ó ok eu faço um ponto alto duplo tá então aqui vou fazer o leque bem aqui nesse espaço bem no meio desse leque ok aqui eu faço um ponto alto duplo novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar tá faço as duas correntinhas e aqui eu repito novamente dois pontos altos duplo no mesmo espaço ok então o leque vai ficar aqui bem nesse espaço agora é só repetir faço aqui duas laçadas então aqui embaixo tá no meio desse leque eu faço novamente o leque de dois pontos altos duplos duas correntinhas e dois pontos altos duplos ok então agora é só repetir a segunda carreira ok faço aqui as quatro correntinhas viro duas laçadas e vou seguir fazendo um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas quer dizer da mesma forma que eu fiz eu vou fazer aqui novamente tá então na próxima carreira eu vou fazer com o amarelo né tá então olha só eu tenho que subir a linha amarela então aqui no último ponto eu puxo aqui uma lançadinha tá a desculpa aqui é duas lançadas tá ponto alto duplo puxa lançadinha tá eu pego aqui por baixo e arremato 2 e arremato 2 e arremato 2 pego a linha amarela e arremato ok quando for subir as correntinhas aqui sempre vou pegar assim ó por baixo faço uma correntinha duas por baixo 3 e 4 porque aí a linha vermelha ela vai subir tá então eu sempre vou fazer a mesma coisa então é só continuar fazendo se vocês quiserem fazer com uma cor só também também pode olha só esse ponto fica bem bonitinho então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijo tchau